Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que bom poder estar aqui. Eu tenho uma palavra de Deus, prometo não demorar, até porque o pastor Cairo nos antecedeu com uma boa palavra. Vocês já foram alimentados. Eu quero só encerrar aqui a minha participação. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Bom ver o Jackson, o pastor Vanderlei, só gente boa aqui, o pastor Flávio. Que bom poder estar com vocês. Daniel, capítulo de número 3. O que achou de Gael? Capítulo de número 3. Vamos ler o verso de número 16 a seguir. Diz assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego e disseram ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidinego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que atassem no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas seus calções, seus chapéus, suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Verso de número 28. Falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas no monturo porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque e Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Obrigado. Tome o seu assento. Eu queria que você pegasse na mão de alguém aí e faça isso. Pegue na mão de alguém por um minutinho. Isso. Segure aí na mão dele, segure. Dá uma olhadinha para ele. Diz para ele assim, Hashtag Não, não, vamos de novo. Hashtag Partiu Fornalha Irmãos Irmãos Quando a gente lê o texto do capítulo 3 do livro de Daniel bem verdade que ele não é uma novidade nós já nos relacionamos com esse texto muitas vezes já ouvimos pregadores dos mais diversos falando desse texto e já extraímos daqueles sonhos que nos tornou alguém maior e melhor. Mas quando eu começo a ler o texto a mensagem gritante do capítulo de número 3 é a fidelidade. A mensagem que se sobressai que ressalta que incomoda que atrai no capítulo 3 é a mensagem da fidelidade. E fidelidade é uma escolha. Nós decidimos ser fiel. Deus nunca vai nos colocar no nosso coração fidelidade. Nunca vai nos forçar fidelidade. Porque fidelidade é uma questão de escolha. Eu decido ser fiel. bem verdade que fidelidade faz parte da nossa história em vários aspectos. Fidelidade está diretamente relacionada aos nossos princípios. O primeiro princípio de fidelidade que aprendemos é com a nossa família com nossos pais com nossas com nossas mães com nossos irmãos. Mas passando o tempo nós descobrimos fidelidade em outros tipos de relacionamento como o matrimônio. o matrimônio só pode ser feliz só pode ser duradouro só pode ser firme se houver nele fidelidade. E sempre que a gente pensa em fidelidade como pessoas de bem que somos nós sempre pensamos nos benefícios da fidelidade. Nós pensamos o que podemos galgar com isso aonde podemos chegar o que a fidelidade pode nos proporcionar aonde ela pode nos levar. nós já ouvimos diversas mensagens sobre o que a fidelidade proporciona aonde ela coloca e se eu fosse dar aqui o microfone para alguém dar exemplo de fidelidade todos teriam um personagem bíblico na mente que viveu fidelidade e alcançou lugares altos tornou-se alguém que nunca mais será esquecido porque a fidelidade dele o transportou a esse cargo levou a essa condição e a gente quando fala de fidelidade principalmente a Deus nós pensamos no benefício que essa fidelidade proporciona para os pregadores que me ouvem nós pensamos fidelidade no resultado no altar quando nós ministramos nós pensamos fidelidade os cantores quando eles cantam e dizem porque eu sou fiel Deus vai me honrar porque a fidelidade tem essa veia esse link ela nos transporta para vivermos coisas extraordinárias por isso vale a pena ser fiel vou dizer de novo por isso vale a pena ser fiel só que a fidelidade às vezes nos leva a lugares que não queremos ir a fidelidade às vezes vai nos levar a situações que não queremos viver a fidelidade às vezes vai nos forçar a viver coisas que nós não tínhamos expectativa de viver nem desejo de viver às vezes a fidelidade vai nos empurrar a lugares que não gostaríamos de ir nos fará frequentar ambientes que não gostaríamos de frequentar nos fará ser colocado em xeque quando não queríamos viver tal coisa nem sempre a fidelidade vai nos levar só a lugares altos às vezes ela vai nos forçar a dar uma volta por lugares que nós não queríamos andar agora fidelidade é uma questão de escolha de opção de decisão eu decidi ser fiel então quando a gente decide ser fiel nós estamos dispostos a sacrificar o que mais gostamos o que mais queremos o que mais desejamos em nome dessa fidelidade é por isso que nós não vivemos em traição em nenhum aspecto porque nós decidimos ser fiéis o texto que eu escolhi por base esta noite capítulo de número 3 o pano de fundo desse texto é a Babilônia e quando você começa a ler o capítulo 1 e o capítulo 2 e capítulo de número 3 você descobre algumas verdades sobre a Babilônia você descobre que o rei o imperador da Babilônia é Nabucodonosor que pra mim é um dos caras mais incríveis e com uma estratégia mais fantástica que eu já vi Nabucodonosor sempre que combatia sempre que lutava contra uma nação sempre que enfrentava uma guerra assim que podia ele transportava para a Babilônia alguns cativos Nabucodonosor sempre quis fortificar a Babilônia tornar a Babilônia um dos maiores impérios de todos os tempos e ele conseguiu ele não conhecer a derrota não havia uma nação que pudesse se levantar contra a Babilônia não havia ninguém que se colocasse contra o rei Nabucodonosor e vencesse e todos que se colocaram no seu caminho ele superou ele colocou por baixo e sempre que ele superava uma batalha Nabucodonosor transportava algumas pessoas cativas a Babilônia quando você lê o capítulo de número 3 descobre que a Babilônia é uma nação mista porque Nabucodonosor transportava as pessoas que ele vencia uma batalha para a Babilônia e quando chegavam na Babilônia eles não encontravam escravidão eles não encontravam jugo Nabucodonosor sabia que era burrice manter dentro do seu império no seio do seu império um povo que não quisesse falar pensar e agir como caudeus então sempre que ele transportava alguém ele fazia questão de ensinar esse povo a conviver a viver dentro da Babilônia você vai perceber no capítulo de número 1 que Nabucodonosor trabalhava a cultura trabalhava a língua trabalhava a alimentação para que as pessoas se sentissem à vontade na Babilônia e tivesse a Babilônia por um bom lugar você vai descobrir com o capítulo 3 que Nabucodonosor continua no seu empenho de unificar a Babilônia e Nabucodonosor no capítulo 1 trabalha a cultura mas no capítulo 3 trabalha a religião Nabucodonosor sabia que os homens trabalham por dois motivos os homens lutam por dois motivos os homens lutam pelo seu país e os homens lutam pelo seu Deus então ele está fortificando dentro da Babilônia a ideia de religião no capítulo 3 e ele decide fazer uma estátua para que todos que habitassem dentro da Babilônia adorassem ao Deus que Nabucodonosor havia feito percebam que a ordem não era para os que vivessem dentro da Babilônia a ordem não era para os caldeus mas para que todos que vivessem na Babilônia adorassem ao Deus de Nabucodonosor o intuito de Nabucodonosor é fortificar a religião dando a Babilônia uma cara até porque por ser um povo misto existia muitos deuses de diversas culturas e pensamentos então ele está unificando a Babilônia na questão religiosa e ele tem uma estratégia decide oprimir algumas pessoas lançando ou ameaçando lançar dentro da fornalha de fogo ardente os que não adorassem ao seu Deus Nabucodonosor manda soar a música dentro da Babilônia e quando a música soa quando o barulho é feito quando os músicos tocam quando todos estão falvindo o barulho da música os homens começam a inclinar-se começam a baixar-se começam a reverenciar começam a adorar começam a buscar o Deus que Nabucodonosor havia constituído e enquanto toda a província da Babilônia está se inclinando ao Deus de Nabucodonosor existiam três que decidiram não se cofar existiram três que decidiram não ceder existiram três que estavam presos pela fidelidade existiam três que tinham o coração preso ao seu Deus existiam três que tinham a mente determinada adorar somente um Deus existiam três que não cediam que não baixavam a guarda que não levantavam bandeira branca existiam três será que essa madrugada tem pelo menos três deixa eu saber será que tem pelo menos três deixa eu saber levante a mão só três só três isso se você é um dos três levante a mão isso abre a boca um instante só vai dizendo eu sou um dos três 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 quando os três decidiram não se curvar algumas pessoas estão observando e começam a perceber que três não se curvaram e foram levar uma notícia a Nabucodonosor dizendo rei tem três aí que decidiram não curvar-se eu achei isso ilógico porque se fosse eu Rogério Barreto que fosse transportar uma notícia desse calibre a Nabucodonosor eu diria Nabucodonosor sucesso total todo mundo se encurvou a nação toda a província toda todo mundo te adorou só teve um ou outro mas é irrelevante pelo tamanho da massa que se encurvou não, não, não não tem problema tem um ou outro mas é irrelevante porque a maioria dos que estão na província se encurvaram eu observaria a maioria eu observaria eu observaria os que se inclinaram eu observaria os iguais mas quem disse que os iguais são notados quem disse que o que faz o que todo mundo faz é notado quem disse que o que se importa quando todo mundo se importa é notado ser notado não é para qualquer um ser notado não é para os que decidiram ser iguais ser notado não é para os que não manteram identidade ser notado é para quem ficar de pé quando enquanto você for como todo mundo é meu irmão enquanto você agir como todo mundo age enquanto você for Maria vai com as outras enquanto você for piolho de cabeça ninguém tem três tem três que decidiram ser diferentes decidiram morrer por uma causa decidiram estar de pé quando alguém leva a notícia Nabucodonosor manda os chamar e quando Nabucodonosor os manda chamar eu começo a descobrir a intenção de Nabucodonosor porque quando você lê o texto que eu escolhi capítulo de número três verso seis diz que já havia um decreto liberado para quem não se encurvasse quem não se encurvasse de forma imediata era lançada no forno de fogo ardente não tinha vez não tinha audiência com o rei não tinha apelação não se curvou morre não se curvou cai na fornalha não se curvou perdeu não se curvou deu ruim não se curvou vai morrer só que quando o rei o chama Nabucodonosor não estava buscando constituir mártires na Babilônia então quando ele chama os três ele dá uma outra oportunidade coisa que o verso seis anulava Nabucodonosor chama os três e diz é de propósito que vocês não adoram vão fazer o seguinte eu vou dar uma outra chance eu vou mandar soar música eu vou levantar os músicos vai tocar a trombeta na Babilônia e quando vocês ouvirem a música vocês se inclinam adorem tá tudo certo fica tranquilo eu tô abrindo um espaço dentro da lei pra que vocês não morram só que eu descobri que Nabucodonosor não estava buscando a morte dos três até porque a morte dos três só constituiriam mártires e isso fortificaria a religião contra o que ele estava formando então Nabucodonosor não está buscando aleluia a morte dos três ele está buscando a rei de sã Nabucodonosor sabia que em matéria de servir a Deus dentro da Babilônia os judeus davam de 10 a 0 se os três se inclinassem não teria ninguém pra dizer que o rei não tinha razão mas quando o rei decide tocar a música pra dar uma outra oportunidade eu sempre achei que o plano do diabo era matar-nos tirar-nos a nossa vida mas eu descobri que o que ele mais anseia é ouvir a voz da nossa rendição ele quer ver a gente dizer eu desisto do casamento ele quer ver a gente dizer eu desisto da família ele quer ver a gente dizer eu desisto do chamado ele quer ver a gente dizer eu desisto do ministério ele quer ver a gente dizer eu desisto da minha casa ele quer ver a gente dizer eu desisto oh meu filho mas essa noite da minha parte não tem voz de rendição segure a mão de alguém segure 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 diz pra ele assim da tua parte não tem voz de rendição vai 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 quando os três recebem uma outra oportunidade o texto diz que eles interrompem Nabucodonosor e diz ei não gaste o fôlego dos músicos não não gaste a harmonia da orquestra não tenha trabalho de fazer sua música não 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 se esforce tanto não não só não precisa fazer essa algazarra porque nós já estamos com a concepção formada aqui não tem rendição só não precisa fazer esse barulho não porque a gente já está com a concepção formada a gente não adora outro Deus só não precisa ter o trabalho porque só vai ter o trabalho de tocar e a gente ficar de fé aqui não tem rendição e aí eles liberam a palavra do texto dizendo meu Deus é quem nos pode livrar da tua fornalha e da tua mão vou dizer outra vez porque você não ouviu o meu Deus é quem nos pode livrar da tua fornalha e da tua mão vou dizer outra vez porque você não ouviu o meu Deus é quem pode livrar da tua fornalha e da tua mão Embora o verso De número 18 Encantador O verso De número 18 atrai O verso posterior Chama mais atenção ainda Porque é bonito Adorar a Deus quando a gente está ouvindo Para lá o que ele vai fazer Só que o verso posterior diz assim E se Deus não fizer Se ele não agir Se ele não livrar Se ele não der Se ele não atrapalhar como esperávamos Se ele não chegar na nossa hora Se ele não fizer do nosso jeito Mesmo assim Não tem voz de rendição A nossa adoração a Deus Não pode estar conectada Ao que Deus faz A nossa adoração a Deus Tem que estar conectada ao que Deus é Se ele cura a gente adora Se não cura a gente adora Se ele dá a gente agora Se não dá a gente agora Se ele faz a gente Ah não Ah não Eu queria que você jogasse Uma das mãos pro alto Vai 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 Isso Vai abrindo a boca Um minuto Um minuto Vai dizendo Glória a Deus pelo que ele não fez Dá glória a Deus pela porta que ele não abriu Dá glória a Deus pelo milagre que ele não realizou Vai Vai Não 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 Eu queria que você acordasse o crente que sobrou Isso Só os que sobrou Porque os que ficam até o fim É que Deus marcou Só os que sobrou Pega na mão dele aí Isso Isso Vai dizendo pra ele Adore a Deus pelo que ele não fez Vai Vai Adore pelo que ele não fez Adore pelo que ele não deu Adore pelo que ele não trabalha Quando eles decidem Posicionar-se Declarações desse tipo Mexem com o inferno inteiro Decidiu ser fiel Armou o inferno por inimigo Decidiu fidelidade Conquistou o inferno por inimigo Pastor Abrão Declarações desse tipo Mexem com o inferno Prova disso é que o verso posterior diz Que Nabucodonosor Mandou aquecer a fornalha sete vezes mais Não o bastante Mandou pegar os homens mais fortes E não o bastante Pegou as melhores cordas E amarrou os três Nabucodonosor Pega o que ele tem de pior Pra punir os servos de Deus Só que escute Declarações desse tipo Declarações desse calibre Também mexe com Deus Quando eles disseram Nabucodonosor Nabucodonosor Que pegou o que ele tinha de pior Achou que puniria O servo de Deus Eu ouvi uma expressão essa semana Que eu achei lindo Só que o meu Deus Até em matéria de ser pior Deus é melhor Não, não Você não ouviu Vou dizer de novo Até em matéria de ser pior Deus não pede pra nada Quando Nabucodonosor Pega os homens mais fortes Acende a fornalha sete vezes E pega as melhores cordas E amarra os três A Bíblia diz Que ele conduz os três À porta da fornalha E a chama é tão intensa Que mata na porta da fornalha Os homens mais fortes E os três caem Atados dentro da fornalha Só que quando Nabucodonosor olha Eles não estão presos Eles estão soltos Se caíram atados Alguém era proprietário da corda Quem bastou? Nabucodonosor E Deus usou O fogo de Nabucodonosor Pra matar os homens mais fortes E pra queimar as cordas Olha pra cá Olha cá A gente pergunta Por que Deus permite a gente entrar na fornalha Porque Deus quer usar o fogo da fornalha Pra queimar o que é excesso na nossa vida Você perdeu Você achou que eu ia pregar Autoajuda hoje Tem coisa que não pode fazer parte da tua vida Tem coisa que não pode fazer parte do teu cotidiano Tem lugares que você não pode ter acesso Tem sites que você não pode visitar Tem programas que você não pode assistir Aleluia Você foi escolhido por ter pra morar no céu E no céu não entra bagagem Deus vai usar o fogo da fornalha Pra queimar o excesso Você consegue Você consegue abrir a boca um instante Isso Deus vai tirar O que não é pra cá em você Vou dizer de novo Deus vai tirar O que não é pra cá em você Vou dizer de novo Deus vai tirar O que não é pra Quando eles caem Caem vivos E andam Passeiam Dentro da fornalha Pastor O que que aconteceu na fornalha Deus esfriou o fogo O fogo continuou sendo fogo Prova disso É que o fogo matou os homens mais fortes O fogo queimou as cordas O fogo continuou sendo fogo Não houve Uma variação na sua composição Não houve uma mudança No fogo Pastor Se o fogo continuou sendo fogo O que que aconteceu na fornalha Deus Aumentou A capacidade de resistência Deles Eu vou te dar a chance de segurar na mão de alguém Segura aí Segura 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 na mão dele Segura Isso Dá uma olhadinha pra ele perto de você E diz Se prepare Porque Deus vai aumentar a sua capacidade de resistência Não tá baixo Se prepare Porque Deus vai aumentar a sua capacidade de resistência Não, não Se prepare Porque Deus vai aumentar a sua capacidade de resistência Ouça Quando Deus permite que caiamos no fogo Não é pra nos matar É pra aumentar a nossa capacidade de resistência Ouça Ouça Nós criamos o hábito de esperar Deus antes da fornalha Isso Isso Nós criamos o hábito de esperar Deus antes da fornalha Leia o texto do verso de número 17 Eles disseram O meu Deus é quem pode livrar da fornalha Eles nunca imaginaram que Deus permitiria Eles caíram Ouça Deus Vai além do que esperamos Ele vai deixar que caiamos Só que vai aumentar a nossa capacidade Esse fogo não te mata te tornar mais forte Não, 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 não Ele não ouviu Vou dizer ele não Esse fogo não te mata te tornar mais forte Esse fogo não te mata te tornar mais forte Vou dizer outra vez Esse fogo não te mata te tornar mais forte Deus prefere permitir que caiamos dentro da fornalha E aumentar a nossa capacidade de resistência Do que propriamente nos livrar da fornalha Deixa Eu libero uma palavra Deus nunca trabalha De acordo com o que esperamos Ele sempre vem na contramão do que esperamos Você se lembra Daquela declaração Que fez o apóstolo Paulo aos corintios Para mim Paulo é um dos mais humanos dos apóstolos Foi ele mesmo que disse O bem que eu quero fazer não faço O mal que eu não quero todo dia Está diante de mim Foi ele mesmo que disse Conheci um homem se na carne não sei Se fora dela também não sei Só sei que esse homem foi arrebatado Levado até o terceiro céu E foi ouvido por ele palavras inefáveis Cuja o homem não é dado Ouvir a esse homem Foi lhe dado um espinho na carne Por causa da excelência das revelações Que por três vezes orou a Deus Dizendo Deus Se possível arranca de mim esse espinho Mas a resposta de Deus Foi Paulo Paulo A minha graça Te basta E o meu poder se aperfeiçoa É novo Segura o glória Segura 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 o glória Glória a Deus Que eu não estou pregando para fortes Essa madrugada Os fortes morrem na boca da fornalha Eu vim pregar para fortes Eu não vim pregar para fortes Eu vim pregar para fracos O fraco cai dentro da fornalha E sai de lá mais fortes O fraco tem espinho na carne Mas recebe mais graça Honra Choreia Levanta a mão fraco Isso Isso Só quem é fraco Levanta a mão fraco Isso Isso Eu vou deixar você abrir a boca um minuto E vai começando a dizer Deus Aumenta a minha capacidade de resistir Aumenta a minha capacidade de resistir Aumenta Minha capacidade vai recebendo graças Você consegue profetizar? Consegue? Segure na mão de alguém Segure, segure Diz para ele assim Aonde você é mais fraco Deus te tornará mais forte Diz para ele Ele não tira o espinho Mas aumenta a graça Mais fraco Mais 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 graça Mais fraco Quando eles caem, dentro da fornalha, Nabucodonosor sente a vontade de olhar dentro, o que é insano, o que é ilógico. Por que, pastor? A fornalha já tinha dado prova da sua eficácia, matou os mais fortes na porta. É por isso que eu vou te dar um conselho de amigo, para de andar com os fortes, os fortes morrem na porta, só os fracos andam dentro da fornalha, para de andar com os fortes, os fortes, aleluia, vence o povão, mas não passa da porta, os fracos caem naquilo. Teve uma época na minha vida, que eu achei que eu precisava dos fortes para me tornar alguém. Aí eu ia associando a minha imagem, associando a minha imagem, só que eles ficavam mais fortes e eu mais fraco. Deus falou comigo, tu vai morrer na porta, não vai chegar nem no fundo, porque fundo da fornalha é só para fraco. Quando o Nabucodonosor percebe que os três caíram, ele olha dentro da fornalha. E ele não vê três, vê quatro. E o quarto tinha semelhança, o aspecto do filho dos deuses. Alguém o chama de quarto homem da fornalha, eu o chamo de primeiro. Se ele não chegasse primeiro. Se ele não chegasse primeiro. Ah, se ele não chegasse primeiro. Ah, se ele não chegasse primeiro. Ah, se ele não chegasse primeiro. Só que eles caíram atados. E Nabucodonosor os está vendo passear na fornalha. O que é ilógico. Se fosse eu, Gério Barreto, que tivesse caído na fornalha aquela madrugada. Primeira coisa que eu faria, procurar a porta. Por onde é que sai. Qual é o escape. Mas os quatro passeiam dentro da fornalha. Escuta. Sabe por que você está a tempo na fornalha? É porque a única coisa que você está buscando é a porta. E para sair da fornalha tem que esperar o rei chamar, meu filho. Conheça o ambiente que Deus deixou você entrar. Conheça os metros quadrados. Como funciona a engenharia. Por onde vem o calor. De que forma a amenda. Irmão, sai da fornalha maior do que você entrou lá. Pelo amor de Deus. Eles passeiam. E a grande verdade do texto é que a fornalha não foi criada para punir os que não adorassem o Deus da Babilônia. Ela já era um instrumento de tortura. Prova disso é que Nabucodonosor usa a imagem da fornalha para amedrontar os que conheciam sua fama. Prova disso é que ele aumenta a temperatura sete vezes mais do que se costumava. Ou seja, a fornalha já tinha matado gente. Ela era conhecida na Babilônia. Quem entrou ali não saiu. Nunca se teve um testemunho pós fornalha. Só que Nabucodonosor está olhando. E não está vendo três. Está vendo quatro. Que não estão parados. Mas passeiam. Não entendeu? Vou desenhar. Quem se mantém fiel. Quem não se rende. Passeia aonde outros morrem. Alguém olhou eles entrando e disse. Eu já vi gente entrar com muito menos temperatura e morrer. Eu já vi gente entrar com só um grau de temperatura e não ver. Meu Deus. Deve não ter sobrado nada. Só que Nabucodonosor está vendo eles passeando. Quem passou por isso nunca viveu para contar isso. Não tem um testemunho dentro da fornalha. Mas quando Nabucodonosor olha. Ele vê quatro que passeiam. Deixa eu liberar essa palavra. Se prepare. Porque onde muita gente perdeu. Onde muita gente parou. Onde faliu muita gente. Você vai para. Não tem bom histórico. Deus vai começar um novo histórico por sua causa. Não tem recomendação. Quem entrou morreu. Deus vai fazer você sair de lá cantando. Eu sobrevivi. Levanta a mão se você pode. Levanta. Feche os olhos. Feche. Feche. Eu queria que você fosse abrindo a boca. Dizendo eu sobrevivi. Vai, vai, vai. Eu sobrevivi. Vai, vai, vai. Eu sobrevivi. Vai. Nunca se ouviu um testemunho da fornalha. Mas você vai sobreviver. Nunca se ouviu uma história da fornalha. Mas você vai sobreviver. Nunca ouviu um barulho da fornalha. Mas você vai sobreviver. Pegue na mão de alguém. Pegue. Diz para ele assim. Onde muitos perderam. Onde muitos caíram. Onde muitos morreram. Você vai sobreviver. Não, vamos de novo. Onde muitos caíram. Onde muitos perderam. Você vai contar testemunho. Ninguém até hoje tinha um testemunho da fornalha para contar. Mas você vai contar. Você vai dizer. Eu conheço a fornalha. Andei lá dentro. Sem a extensão. Eu conheço. Quando o rei vê quatro. Ele acha que está tendo uma miragem. Não era possível. Lançamos três. Estou vendo quatro. E um deles é diferente dos outros. Tem um aspecto meio endeusado. E ele grita a fornalha. O que é insano também. Porque a fornalha já tinha dado prova da sua eficácia. Quem passou por lá morreu. Não viveu para contar. Mas na mente dele ele tinha que tirar a certeza. De que ninguém estava vivo. Porque ele cria uma miragem, pastor. Ele chama os capitães e diz. Nós lançamos três. Nós lançamos. Eu estou vendo quatro. Em outras palavras. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Então ele grita a fornalha. Sadraque! Mesaque! Abidnego! Pergunta que não cala. É o que faz um rei tão inteligente. Tão preparado. Tão forte. Gritaram uma fornalha. Que já deu prova da sua eficácia. Quem é que mexeu com a estrutura de Nabucodonosor. A ponto dele conferir se tinha gente morta. Uma coisa mexeu com ele. Cabeça dele ficava assim. Quem é esses caras? Que homem é esse? Capaz de morrer pelo Deus que serve. Que homem é esse? Capaz de entregar a vida porque crê em um Deus. Que que eles tinham? Como é que eles fizeram isso? Que coragem é essa? Que fé é essa? Que determinação? E que Deus é esse? Que desce os seus servos tão preços a ele. Que não tem a moda própria vida por ele. Se a tua vida com Deus não está chamando a pensão de ninguém, preocupe-se. Se a tua vida com Deus não está mexendo com ninguém, preocupe-se. Se a tua vida com Deus não está causando curiosidade, preocupe-se. Não viva com Deus o evangelho com água, com açúcar que você viu. Mergulhe mais pra dentro. Caus e curiosidade. Ele grita a fornalha. E quando ele grita a fornalha, ele não está esperando o retorno da fornalha. Ele está esperando o alto e bom som grito do silêncio. Se a fornalha grita, se ela responde, se indicaria que ele perdeu. O silêncio da fornalha estava dizendo assim, quem se levanta contra o rei morre. Silêncio da fornalha diria assim, quem se levanta contra as ordens do rei morre. Silêncio da fornalha diria assim, quem tenta contra o rei morre. Silêncio da fornalha diria assim, não existe um Deus que possa livrar da mão do rei. Mas quando ele grita a fornalha, Sadraque, Mesaque, Abidnego! A fornalha responde, VIVA O REI! Deixa eu profetizar, deixa. Haverá barulho de júbilo onde estão esperando o silêncio de morte. Não, não, você não ouviu, vou dizer de novo. Haverá barulho de júbilo onde estão esperando o silêncio de morte. Haverá barulho de festa onde estão esperando o silêncio de perca. Ah, não, se você consegue, vai fazendo barulho para que vocês mostrem que estão vivendo. Vai, 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 vai dizendo, eu vivi. Isso! Haverá sol de festa onde estou aguardando silêncio de morte. Estão tentando calar o teu grito, mas nem a mão de Nabucodonosor, nem a chama da fornalha será capaz. Quando clamarem a fornalha, grita que o seu Deus é quem pode livrar. Quando Nabucodonosor chama a fornalha, ele dá uma ordem disso, sai. Quando eles saem da fornalha, Nabucodonosor percebe, não é eles que dizem, é Nabucodonosor quem percebe, que não há queimadura nem no chapéu, nem na roupa, nem na capa, nem no calção, nem no cabelo. Não há cheiro de fumaça, não há queimadura de primeiro, segundo, nem terceiro. Não foi eles que disseram, estamos bem. Foi Nabucodonosor que disse, não há lesões neles. Eles estão ilesos. Não tem neles sequelas. Porque fornalha de Deus não causa sequelas. Vou dizer outra vez, fornalha de Deus não causa sequelas. Está saindo da fornalha. Todo sequelado não é fornalha de Deus. É colheita de ação. Porque fornalha de Deus não causa sequelas. Tem gente plantando e colhendo e diz que é fornalha de Deus. Não, filho. É colheita de ação. Fornalha de Deus só gera duas coisas. Experiência e resistência. Experiência e resistência. Experiência e resistência. Experiência e resistência. Não, não, não. Se você pode, levanta a mão que eu vou profetizar isso. Isso. você sai da fornalha mais experiente, mais resistente, mais experiente, mais resistente, mais experiente, mais resist... Pegue na mão dessa pessoa. Coloque ela de pé comigo. Coloque. Quando Nabucodonosor percebeu que o que ele tinha de pior não pode tocar os homens mais fracos, o texto diz que ele muda o sermão. Primeiro, ele adora Deus, dizendo, bendito seja o Deus. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Segundo, ele muda a sentença e diz que quem amaldiçoa o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego morre. Olha pra cá, olha pra cá. Olha pra cá. No verso de número 19, verso de número 19, Nabucodonosor, e o verso 6 concorda que ele manda matar os que não adorassem o Deus da Babilônia. Verso de número 28 e 29, ele manda matar os que não adorassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. E ele faz um outro decreto. Ele muda a primeira sentença. Na primeira sentença, quem não adorasse o Deus da Babilônia morria. Na segunda sentença, quem blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego morria. Deixa eu liberar uma palavra de Deus. Deus vai mudar a sentença liberada ao seu respeito. Não, vou dizer de novo. O meu Deus vai mudar a sentença liberada ao seu respeito. Não, vou dizer de novo. O meu Deus vai mudar a sentença liberada ao seu respeito. Você já foi sentenciado? Já foi sentenciado? Eu já fui. Já foi sentenciado? Posso falar? Eu já fui. Um dia a minha fornalha chegou em mim, Procópio. Você conheceu a minha fornalha, né? E disse assim, Rogério, vou ler o teu futuro. Eu disse, virou cartomante? Você não vai muito longe, não. Eu disse, pode ser. Posso falar teu futuro? Eu digo, fale, filho. Está aceso para a minha mão de sua mãe? Sou. Vai acabar como presbítero da igreja local? Eu disse, sem problema. Nada contra ser presbítero. Vai dirigir uma congregação de favela? Eu disse, sem problema. Nada contra dirigir igreja e favela. E vai trabalhar para completar o salário? Eu disse, sem problema. Nada contra trabalhar. Entendeu? Entendi. Aceita! Olhei para ele e disse, eu quero o que Deus quer. Se para Deus for conveniente eu trabalhar para completar o salário, ser presbítero no ministério e dirigir igreja e favela, que venha. Eu aprendi desde criança que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não se mova de lá. É isso que Deus quer? Eu quero. É isso que Ele tem? Eu quero. Mas eu olhei para ele e disse, mas se não for isso que Ele quer, lá cá, eu te choro, eu te choro. Se não for isso que Ele determinou, se não for isso que está no coração de Deus, se não é isso que Ele está pensando ao meu respeito, se não é isso que Ele não está... Deixa eu te falar uma verdade. 2015, teve 366 dias. Cinco dias. Dos 365 dias, eu preguei 298 deles. E isso porque eu não tinha futuro no ministério. Até hoje, acho que não tem. Tive o privilégio de pregar em quase todas as capitais desse país. Isso porque eu não tinha futuro no ministério. Já pisei em mais de 25 nações do mundo. De Estados Unidos a Japão, de Japão, aleluia, a Canadá, mais de 25 nações do mundo. Pastor, deixa eu ver esse gambáio apresentar, correio que eu vi não. Isso é bobagem, eu sou maduro demais para me prender a isso. eu só estou tentando te dizer que o meu Deus é quem tem a última palavra ao teu respeito. Não, não. As pessoas lidam conosco achando que são dono da palavra, mas na minha vida e na tua, a última palavra ainda é a de Deus. Não. Lembrando nisso, o que eu vou profetizar? Que o meu Deus vai invalidar a sentença dada, que era de falência, que era de baixa, que era de morte, e ele vai transformar em falência de poss... em... em... Isso. Eu vou me liberar numa palavra, eu quero que você bata na mão de alguém e diga, se prepare, tem sentença de Deus vindo para você e a sentença é boa. Isso. Bate na mão de alguém, vai. Vai. Segure na mão de alguém. Segure com muito respeito. Segure com muito temor. Não sentencie as pessoas porque você conhece a vida dela. Porque você sabe onde ela mora, onde estudou, quem é o pai, quem é a mãe. Não sentencie as pessoas pelo que você acha. Porque na vida dessa pessoa do teu lado, a última palavra ainda é de Deus. Segura. Segura. Vamos fazer um negócio de Deus? Vamos? Solta a mão dessa pessoa, vira de frente para ele. De dois em dois. Dois em dois. Dois em dois. Dois em dois. Aí na tua frente tem um fraco. É só os fracos que caminham dentro da forneira. Segure a mão dele, segure. Verso 30 diz assim, e Nabucodonosor fez prosperar. Sadraque, Mesaque e Abidineu. Não foi Deus. Foi Nabucodonosor. Verso 20 diz assim, Nabucodonosor mandou matar. Sadraque, Mesaque e Abidineu. Nabucodonosor se tornou a fraqueza deles. Aonde você era mais fraco. É o lugar em que Deus te tornará mais forte. Aonde você perde mais, é aonde você vai ganhar mais. Aonde você cai mais, é aonde Deus te tornará mais forte e resistente. Levanta a mão dele, levanta. Isso. Eu vou só fazer uma oração. Quando eu terminar de orar, eu quero que você agarre essa pessoa aí. E por um minuto vai orar com ele. Orar não é pensar. É verbalizar pensamento. Esboçar a palavra. Falar. Você vai abrir a boca para falar com Deus. E a tua oração vai ser assim. Aumenta a capacidade de resistência dele. 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 Aumenta a capacidade de resistência. Vai, levante a mão dele, levante. Eterno Deus. Eterno. Eu não estou ouvindo você orando. Eterno Deus. Eterno Deus. Eterno Deus. Eterno Deus. Em tua presença estamos, ó Pai. Não estamos aqui num propósito humano e o terreno. Nem estamos aqui porque não tínhamos melhor lugar pra ir, não Estamos aqui porque mais do que ninguém acreditamos na Tua Palavra Tua Palavra é viva, verdadeira, poderosa Esse caso, Tua Palavra levanta, restaura, renova Faz, acontece, cria, gera Oh Deus, e é baseado na Tua Palavra essa noite Quem te peça, comece a renovar os teus filhos E aonde tiver um fraco aqui Aumenta a capacidade de resistência dele Em nome de Jesus, dá um abraço nesse crente Valorando com ele, vai